Bom dia, mais uma vez, creio que todos estavam na bisa, então quero dar os parabéns aos grupos do Terço dos Homens e das Mulheres da nossa paróquia São Francisco, as boas-vindas a todos os visitantes, os outros grupos, a todas as famílias, que possamos ter um bom dia de encontro, vou ficar aqui um pouquinho durante a oração do Terço, pois vou também fazer uma visita no grupo das Folias de Reis e depois missa em São João, uma reunião às 15 horas, lá em São João, depois volta para a missa em São João, então eu vou daqui a pouco provar o almoço antes de vocês, para ver se está bom, tá? Se eu não comer tudo, depois vocês terão o almoço vestido, tá bom? Brincadeiras à parte, quero desejar a todos um bom encontro. E eu queria fazer um convite, o Edson e o Fernando estavam ali relembrando, fazendo o nosso registro para o Correio São Francisco, e falou que ao longo da história o Terço sempre foi muito bem participado, aí depois da pandemia deu uma... Então assim, não só hoje, não só esse dia festivo, mas que vocês se empendem sempre para ter a perseverança na participação, tanto os homens quanto as mulheres, né? não se trata de uma competição, né? Na igreja nós não temos uma pastoral, um movimento melhor ou mais importante do que o outro. Cada um nos dá uma possibilidade, nos dá uma indicação. E o Terço, né? E outros movimentos são para sustentar a nossa espiritualidade. Então, além de participar do Terço, você pode fazer parte depois de uma pastoral, que é uma ação, né? A pastoral é sempre agir em solidariedade, agir para. Então, por exemplo, quem participa da pastoral, da liturgia.